Hoje nós vamos mostrar como verificar o nível do óleo do motor, uma coisa que é tão importante para a durabilidade do seu carro que você mesmo devia ficar atento. Primeira coisa, retire a vareta e limpe a extremidade com o material que não solte fiapos. Reintroduza, gire para um lado e para o outro e retire mais uma vez. O nível deve estar aqui, entre o mínimo e o máximo. Abaixo do mínimo, nem pensar, porque o seu motor vai ficar sem lubrificação, mas acima do máximo também não pode, causa problemas.